Música Missão Observação Eleitoral União Europeia apresenta relatório final Eleção Presidencial Tinan Reunrua Runulo Resenrua Rússia Observação Eleção Presidencial Timor-Leste Neberia Liza e Alorosa Recensia Fulano Março Eleção Segunda Volta Neberia Liza e Alorosa Recensia Fulano Abril Tinan Reunrua União Europeia apresenta relatório Nebo Recomendação Importante Lima Neberia Kipane descobre durante campanha na eleição presidencial Primeiro, segunda volta Neberia Liza e Alorosa Recensia Fulano Março Sefe Missão União Europeia Relatório Nebo Recomendação Importante Lima Liria Rússia Conferência de Imprensa e Hotel Timor Segunda Semana Ne Número 1, em relação à legislação eleitoral, a missão recomenda consolidar todo eleitoral Está muito com a legislação eleitoral toma e a código eleitoral IDNB consistente com a unificação a muito com o respectivo regulamento eleitoral Sira disponível em português no Teton Simo-reforma legal inclui a introdução do regulamento Sira e antecedência na tom do ciclo eleitoral O que deve levar o tempo para a parte interessada Sira e o que compreende não prepara a regra Sira Consulta bem a Comissão Nacional de Eleições CNE O que deve ser sistemático para o enquadramento regulamentar eleitoral A metem supervisão com a campanha em financiamento Número 1, em relação à legislação, a competência clara e a área Número 1, em relação à capacitação órgão Número 1, em relação à legislação afirmativa no operativo Há revisão com a regra de financiamento da campanha no relatório Conta Sira Número 1, em relação à legislação de igualdade e transparência no responsabilidade e no processo eleitoral E reportando requerimentos para que a legislação de igualdade, transparência e acertabilidade no processo eleitoral O que deve ser considerado, em relação à legislação de uma legislação de uma legislação Eleitoral União Europeia Nen, a muito que a delegação União Europeia e Timor-Leste Se discute e clara com a Bá, onde já implementa recomendação de uma legislação E o futuro Antes de uma legislação União Europeia Nenmos apreciar o governo Timor-Leste Tamba organiza a eleição presidencial O sucesso Jacinto Fuka, Xemén